A partir da semana que vem, da segunda-feira, dia 10, nós faremos alteração no atendimento, né? Porque o nosso pronto-atendimento, ele está sobrecarregado devido ao aumento rápido dos casos de sintomas gripais, né? Então, faremos da seguinte forma. Todas as unidades de saúde, PSF, PSF 1, 2 e 3, farão atendimentos no período vespertino de sintomas gripais. E o período matutino será de rotina do dia a dia, né? Como já é realizado. Agora, secretário, é sempre importante a gente destacar esse trabalho que é prestado pelos PSFs, né? Esse primeiro contato com as questões de sintomas é importante deixar claro para a nossa sociedade, procurar o PSF e não vir diretamente aqui ao pronto-atendimento, fora o horário em que os PSFs estão fechados. Isso. Nós pedimos a colaboração da população para que procure diretamente a sua unidade de saúde no horário das 13h às 17h. O paciente vai ser triado e caso haja necessidade, ele vai ser encaminhado para o pronto-atendimento para fazer o uso de medicação apropriada, né? Indicada pelo médico. Importante também destacar a importância da vacinação ainda aqui no nosso município contra a Covid, né? Sim, Luiz. Eu acho muito importante a gente estar sempre tocando nesse assunto, né? Porque nós precisamos, embora ainda ocorram casos de Covid, que vai acontecer durante muito tempo, o importante é que a população se atenha e procure a unidade para fazer a vacinação. Nós temos os casos, mas eles não estão evoluindo para caso grave, né? Isso já é prova de que a vacina tem efeito, sim. E nós temos a necessidade de que a população procure, que vá fazer o uso, né? Da vacinação. E qualquer dúvida, só entrar em contato com a Secretaria de Saúde. Sim, pode estar procurando. Nós estamos abertos, né? Aqui, em frente ao pronto-atendimento, podem estar procurando um agente comunitário de saúde, um enfermeiro responsável por cada PSF.